A Fórmula 1 achou que a gente ia esquecer da Andretti, não é mesmo, Fórmula 1? Trouxe Hamilton, depois teve umas tretas aí envolvendo o diretor de equipe, a gente não esqueceu, não. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco FM, meu nome é Sérgio Civerly, vamos falar da Andretti. Ai, que situação, hein, pelo menos até 2028 vamos ter que esperar para a equipe dos Estados Unidos entrar no grid da Fórmula 1 para conversar comigo, estão dois mestres das categorias dos Estados Unidos. Um é o Gabriel Lima, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Sérgio. Tranquilo? Tranquilo. De boa? De boa. Tá acompanhando bastante? Tem Asker, tem Indy, o que mais tem nos Estados Unidos? Ainda não, porque não começou as temporadas, mas eu acompanho, acompanho principalmente a Indy. Eu vi que vai sair um Drive to Survive da Nascar. Eu já acho. Ah, já saiu? É. Que aí o pessoal falou, aí você fica reclamando que o Drive to Survive fica criando drama entre os pilotos, vem assistir essa daqui que o drama é verdadeiro. O drama é real. O pessoal sai uma porrada aqui. De fato. E também o Christian Fittipaldi, tudo bem, Christian? Opa, tudo ótimo. Dá treta mesmo assim na Nascar lá? Ah, de vez em quando dá, né? Ah, é? Não, eles gostam disso, inclusive. É? Tacar capacete no carro, eu já vi cada coisa. Aquele cara que ganhou a corrida, foi o Nascar aqui, jogando o carro no muro e vindo como um louco, lembra? Ah, não, ele não ganhou a corrida, né? Ele fez a última curva em Martins. Ah, ele não ganhou, né? Ele conseguiu passar três carros e daí ele conseguiu entrar lá na playoff. O cara usou o efeito videogame. Vamos falar um pouquinho do Andretti, mas antes da gente conversar sobre o Andretti, você sabe que a Fórmula E está aqui em São Paulo. Dia 16 de março acontece o São Paulo e Pri da Fórmula E e o Boteco F1 dá desconto de 10%. Só usar o código BOTECO10 no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado. Aproveita, é uma corrida oficial da FIA com pilotos do mundo inteiro, campeonato oficial, mundial, correndo na Zona Norte de São Paulo. Não deixa para a última hora, que eu te conheço, você vai deixar para a última hora, vai ficar sem ingresso e vai ficar reclamando comigo. Então aproveita agora o desconto BOTECO10 para acompanhar a Fórmula E o São Paulo e Pri aqui em São Paulo. A Fórmula E está voltando para São Paulo. Uma corrida com os carros elétricos mais rápidos do mundo. Venha torcer pelos pilotos brasileiros disputando o título. Viva uma grande festa antes e depois da corrida. Curta a arena de games e se delicie com a melhor gastronomia e surpresas incríveis. Uma corrida como você nunca viu antes. Compre agora seu ingresso em FIAFórmulaE.com. FIAFórmulaE.com. Olha, um coach do Graham Hay-Hall sobre a situação da Andretti, está na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um esporte elitista. Eles não querem a gente. Lembrem-se disso. Eles querem companhias dos Estados Unidos. Eles querem o dinheiro das companhias dos Estados Unidos. Eles querem indivíduos com bom caixa, bom financeiro. Mas eles não se importam com mais nada. Sempre foi assim e sempre será. Que situação. Cristian, você já passou pela Fórmula 1 e já passou pelos Estados Unidos. Você acha que é isso mesmo? Concordo em gênero, número e grau. Exatamente. As palavras, inclusive, bem sábias dele. Ele colocou, ele montou o quadro da situação inteira. Eu não consegui entender. Talvez a única coisa que ele tenha esquecido é que agora a pizza é dividida por 10 equipes. Então, também, um dos problemas, uma das ressalvas que a Fórmula 1 está inventando, não trazer Andretti para cá, é porque, de repente, a Fórmula 1 está sofrendo muita pressão das outras equipes. Se a gente divide a pizza em 10, por que a gente vai dividir em 11? Cada um vai ganhar um pouquinho a menos. Mas as palavras aí, muito bem colocadas pelo Graham. Posso dar uma de advogado diabo? Óbvio. Porque tem o contraponto, né? É lógico, a gente tem que gerar polêmica aqui. É, polêmica. Fazer corte. A gente nem faz corte, mas alguém pode fazer em algum momento para a gente. Tem gente que fala da Haas, né? A Haas entrou na Fórmula 1 em 2015. 16. Foi 16, é. Em 2016, tanto a primeira corrida do Grosjean tem um quinto lugar, né? Foi uma vitória para a gente, não sei o quê e tudo mais. Porém, a Fórmula 1 não era do Liberty Midian naquela época, né? Não. A venda foi em 2017? É, final de 16, 17. É, então. Era outra Fórmula 1 aqui em um momento. Tem uma coisa importante também que eu vi uma pessoa dizendo nos comentários de um site que eu achei interessante. Vocês sabem que eu leio absolutamente tudo. que eu gosto de ver, né? Opiniões diferentes de vários lados. Dizendo o seguinte, a Fórmula 1 fala que a marca Andretti teria pouco peso entre os fãs. Isso aqui é um bullshit danado, né? Começando por aí. Só que tem dois pontos que seriam um problema para a Andretti na Fórmula 1 em 2025 ou 2026. Primeiro, a Andretti não tem um acordo para fornecer motores. Então, o que que aconteceria? A FIA teria que ativar uma cláusula, um regulamento que foi feito na época daquele rolo com a Red Bull e a Renault, que a montadora na Fórmula 1 com menos equipes teria que ceder automaticamente o motor para alguém. Então, a Fórmula 1 considerou, a FON considerou, dizem eles, que essa questão diminuiu o peso da Andretti. A ideia da Andretti era entrar na Fórmula 1 com o motor, poderia ser o Renault mesmo. Eles tinham até um pré-acordo, que depois acabou caindo por terra. E depois de um tempo, a Cadillac GM entraria. Então, tem essa primeira parada também. E a segunda que está clara é que vai ter um novo acordo de concórdia, um novo pacto de concórdia. E nesse novo pacto de concórdia, com certeza, a taxa para a equipe entrar na Fórmula 1 será de um bilhão de dólares. E aí vai lembrar a NFL, que para um time novo, eles tratam, como é que é o nome? É de franquias. Isso. Eles vão transformar a Fórmula 1 em áreas de franquias. E eu vou te falar que essas duas coisas até que fazem um sentido, Cristian. Eu acho que voltando ao primeiro assunto que você tocou, como você consegue fazer um acordo de fornecedor de motores, se você ainda não está nem aceito na brincadeira? Eu acho que uma deveria funcionar, pelo menos, pelo menos, antes deveriam te aceitar. É uma manipulação usando o regulamento. Exatamente. E, pelo menos, paralelamente. Então, eu aceito, eu aceitando, sai o fornecedor de motores, só que, como é que vamos usar a Renault como exemplo? Como é que a Renault pode se colocar em uma posição? Tá bom, eu vou fornecer motor para você, para a Andretti, só que, ah, você não foi aceito na Fórmula 1. Então, a gente vai gastar meses e meses e meses planejando. Eu vou correr atrás de dinheiro e, daí, de repente, eu acho o dinheiro, mas a Fórmula 1 não me aceita. Então, tudo que a gente fez, você perdeu o meu tempo e perdeu o seu tempo também, né? Então, tudo isso não serviu para nada. É, o que a Fórmula 1 fala é, em 2028, a gente volta a conversar. Tanto que a Andretti continua o processo, o projeto desse Fórmula 1. Você sabe o que eu comentei outro dia? Só que eu acho que 2028 não vai existir, porque eu vou pintar outro cenário. E se o Michael ganhar três em Indianápolis seguidas agora? Que pode acontecer. Você acha que ele vai... Em Indianápolis, eu estou falando Indy 500, eu não estou falando o campeonato. Você acha que, de repente, ele vai pensar na Fórmula 1? Tem uma outra coisa também. Talvez a Fórmula 1 não seja mais interessante para ele. Isso! Porque ele falou, porra, eu estou por cima da carne seca aqui. O evento, tem alguns que falam que é o maior evento esportivo do mundo. Isso daí vai muito... É muito pessoal isso daí. Tudo bem, mas não é pequeno. Sim, é pequeno não. É gigantesco. E é claro que se ele ganhar, por exemplo, três seguidas, ele vai parar e pensar, para que eu vou ficar perdendo o meu tempo, me sujeitando a ficar correndo atrás de um caminhão de dinheiro, para entrar dentro de um lugar onde, claramente, ninguém me quer lá dentro. É óbvio que ninguém vai receber ele de braços abertos e esperar, oh, Michael, eu vou te dar todos os segredos, você vai ser o máximo aqui. Mas, bom, pelo menos deveriam receber ele de uma maneira... Tudo bem, você entra aqui e você tenta o seu melhor, como todos os outros estão fazendo. Nem isso eles estão fazendo. Eles estão chutando ele para fora. Tem um outro problema que é, e se a bolha da Fórmula 1 estoura? Porque a Fórmula 1 está assim, ela está com uma subida, subida de popularidade, audiência e tudo mais. E se chega um momento, sei lá, que nós tenhamos um piloto, seja o Max ou qualquer outro, ganhando todas as corridas, a competitividade diminua, a audiência do Drive to Survive caia e a bolsa começa, a bolha começa a estourar da Fórmula 1. Tipo que nem a bolha do Real Estate, que já aconteceu várias vezes lá nos Estados Unidos, em ciclos, né? Aí o Michael vai falar, cara, vocês perderam o valor, eu não quero mais conversar com vocês, eu estou tendo o mesmo retorno de marketing financeiro, tecnológico aqui na Índia, na Fórmula E, na Streaming... É, Sérgio, a única coisa que eu vou discordar com você, eu acho que seria com o retorno tecnológico, isso não, porque a Fórmula 1, na minha opinião, eu não sei o que vocês dois acham, mas na minha opinião é o que tem de mais avançado em termos de tecnologia. Mas eu digo em relação à Fórmula E, de certa forma, entendeu? Com o mercado de carros, de... Mas na Fórmula E os caras não conseguem investir muita coisa. É, mas o cara não consegue investir muita coisa, porque ele não pode mexer na bateria, né? Acho que esse é o grande pulo, é o trem de força, mas o trem de força, tem uma hora que não tem para onde você ir mais, eu acho. Onde eu acho que faz uma diferença muito grande para o Michael, tocando nisso que você acabou de falar, é do ponto de vista comercial, porque ele é a Andretti, pode-se dizer que eu acho que é o nome mais famoso que existe no automobilismo norte-americano, e ele indo bem lá nos Estados Unidos, e ganhando, por exemplo, três, que ele já ganhou no passado, né? Não é que é a primeira vez, mas ele surfando uma onda legal agora nos Estados Unidos, ele com certeza vai se questionar, para que eu preciso sair daqui? Será? Porque não seria o próximo passo natural? De desafio, você está querendo dizer? Seria, mas ao mesmo tempo, no meu modo de ver, os absurdos que eles falam para não aceitar a Andretti, pelo amor de Deus, não aceitar a Andretti, porque você está falando que não é um nome forte o suficiente, a Andretti com a GM, em que mundo você vive? Tirando o idiotário. Exatamente, então falar que uma GM não é um nome grande o suficiente, falar que uma Andretti não é um nome grande o suficiente, o pai do Michael ganhou o Mundial de Fórmula 1, ganhou a Indianápolis, ganhou a Daytona, né? Sim. Tenho quase certeza que ganhou uma Daytona também, fora a quantidade de títulos que tem entre Michael e Mário, a própria existência da equipe Andretti, quantas Indy 500, eles já não ganharam entre inúmeras outras coisas, pódios, vitórias, tudo, agora falar que é uma equipe pequena... A empresa em si é gigantesca. Não, aí você compara com Stake, Visa Cash App, RB, o que isso traz para a Fórmula 1? A Haas? A Haas é uma equipe que não tem mentalidade alguma de crescimento. Sim, eu concordo totalmente, tem hora que eu fico muito nervoso com a Haas, só que tem uma coisa, a Haas ela entra na Fórmula 1 numa outra era, né? Lembra 2015, o GP da Austrália, que a gente teve 16 carros largando? Aquele momento quando a corrida começou, foi uma corrida excelente do Felipe Nasser, inclusive, acho que é a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 em todos os tempos. Eu pensei, cara, que legal que o Felipe Nasser conseguiu fazer isso, mas eu fiquei com medinho ali, eu falei, mano, eu tenho um canal de YouTube de Fórmula 1 aqui, eu acho que não vai rolar, vou abrir um canal de futebol, porque ficou todo mundo apreensivo com o estado da Fórmula 1, tanto que ela é vendida pouco tempo depois, né? Então a Haas entra em outra época, só que parece ser uma equipe míope, ou uma equipe sem vontade, ou que se acomoda com o mediano, né? Eu acho que eles estão usando a plataforma da Fórmula 1 com interesse comercial. Isso, exato, ponto. Você acha? Eu tenho certeza. E também, aproveitando esse gancho Haas, né? Que história no automobilismo mundial que o seu Gene Haas tem, com todo respeito, pelo amor de Deus, o que ele fez lá na Nascar é brilhante, ele se juntou com um dos grandes lá da Nascar e eles praticamente dominam a categoria e tem os melhores, vai, se não é o melhor carro, é um dos melhores carros, com pilotos de alto calibre extremamente competitivos, mas do ponto de vista mundial, do ponto de vista histórico, no automobilismo, ele não é, de novo, quero deixar bem claro, com todo respeito, ele não é nada comparado com a família Andretti. É questão totalmente de dinheiro, é assim, a Fórmula 1, de acordo com o Pacto da Concórdia, pediria 200 milhões de dólares para a equipe entrar. Esse valor hoje é risor. Pediram 700 milhões. A Andretti falou, a gente tem 700 milhões. A gente quer pagar para entrar e a gente vai agora ter esse acordo, essa parceria com a Cadillac, com a GM, vamos pagar. A Fórmula 1 pensou, e caramba, ferrou, que eles trucaram, né, 2, 4, 6, aí ele falou, e agora, o que a gente faz, bota o 9, pensa em outra coisa e aí o... A própria FIA também aprovou, né. Não, a FIA falou, entra aí, é. Então, a Fórmula 1 está cozinhando, Andretti, essa é a parada. Para quem eles querem tirar mais dinheiro da Andretti, se fala nesse valor de um bilhão de dólares para a Andretti entrar, que é um valor, assim, quase absurdo. É quase PIB de países por aí, né. Com certeza. Surreal. E o que você acha aí, meu amigo, cabeça de gasolina, sobre esse lance da Andretti na Fórmula 1? A gente sabe que a Fórmula 1 está numa sacanagem com a Andretti, mas você acha que esses pontos que a Fórmula 1 coloca realmente têm uma certa força, fazem algum sentido? A Andretti comeu bola em alguma coisa, no projeto, antes de 2028? Fala para mim aqui nos comentários, porque a gente, obviamente, quer ver mais uma equipe da Fórmula 1 e, com certeza, uma tão gigante assim quanto a Andretti. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.